Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo gov.br. Eu estou usando um celular Samsung para fazer este vídeo, tá? Se o seu celular for de outra marca, de outro modelo, pode ser um pouco diferente, mas segue o vídeo aí que ele pode te ajudar, ok? Bom, você vai clicar e segurar em cima do aplicativo e vai clicar no i, no canto superior direito, o izinho aqui, clica. E aqui você vai procurar por armazenamento, clica. E aqui embaixo, no canto inferior direito, você clica em limpar cache e pronto, ok? Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.